Parte 6, capítulo 2, parte 1, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 6, capítulo 2, parte 1. Mobilização de tropas. Deslocaram-se batalhões de todos os estados. 12º, 25º, 30º, 31º, 32º, do Rio Grande do Sul. O 27º, da Paraíba. O 34º, do Rio Grande do Norte. O 33º e o 35º, do Piauí. O 5º, do Maranhão. O 4º, do Pará. O 26º, de Sergipe. O 14º e o 5º, de Pernambuco. O 2º, do Ceará. O 5º e parte do 9º, de Cavalaria. Regimento de Artilharia, da Capital Federal. O 7º, o 9º e o 16º, da Bahia. O comandante do 2º Distrito Militar, General Arthur Oscar de Andrade Guimarães, convidado para assumir a direção da luta, aceitou-a, tendo antes, numa proclamação pelo telégrafo, definido o seu pensar sobre as coisas. Todas as grandes ideias têm os seus mártires. Nós estamos votados ao sacrifício de que não fugimos, para alegar à geração futura, uma república honrada, firme e respeitada. A mesma nota em tudo. Era preciso salvar a república. As tropas convergiam na Bahia. Chegavam àquela capital em batalhões destacados e seguiam imediatamente para queimadas. Esta medida, além de corresponder à urgência de uma organização pronta naquela vila, feita de base de operações provisórias, impunha-se por outro motivo igualmente sério. É que, generalizando-se de um conceito falso, havia no ânimo dos novos expedicionários uma suspeita extravagante a respeito das crenças monárquicas da Bahia. Ali, saltavam com altaneria provocante de triunfadores em praça conquistada. Aquilo, para estabelecer-se, eram caludos grandes. A velha capital, com seu aspecto antigo, alteada sobre a montanha em que embateram, por tanto tempo, as chusmas dos varredores do mar, batavos e normandos, conservando, a despeito do tempo, as linhas tradicionais da antiga metrópole do oceano, ereta para a defesa, com seus velhos fortes desjungidos, esparsos pelas eminências, acrópolis desmanteladas, canhoneiras abertas para o mar, com as suas ladeiras a prumo, envesgando pela montanha, segundo o mesmo traçado das trincheiras de taipa de Tomé de Souza, e com as suas ruas estreitas e embaralhadas, pelas quais passaria hoje Fernão Cardim ou Gabriel Soares, sem notar diferenças sensíveis, aparecia-lhes como uma ampliação da tapera sertaneja, não os comovia, irritava-os, eram coçacos em ruas de Varsóvia, nos lugares públicos, a população surpreendida, ouvia-lhes comentários acerbos, enunciados num fanfarrear contínuo, sublinhado pelo agudo retinir das esporas e das espadas, e a anima diversão gratuita, dia a dia avolumando-se, trazia-se ao cabo em desacatos e desmandos. Se temos um caso único, os oficiais de um batalhão, o trigésimo, levaram a dedicação pela república a um assomo iconoclasta. Em pleno dia, tentaram despedaçar, amarretadas, um escudo, em que se viam as armas imperiais, erguido no portão da alfândega velha. A soldadesca, por seu lado, assim edificada, exercitava-se em correrias e conflitos. A paixão patriótica roçava, derrancada, pela insânia. A imprensa e a mocidade do norte, afinal, protestaram, e mais eloquente que as mensagens, então feitas, falava em toda parte o descontentamento popular, prestes a explodir. Assim, como medida preventiva, os batalhões chegavam, desembarcavam, atulhavam os carros da estrada de ferro central e seguiam logo para queimadas. De sorte que, em pouco tempo, ali estavam todos os corpos destinados à marcha por Monte Santo. E o comandante-geral das forças, em ordem do dia de 5 de abril, pôde organizar a expedição. Nesta data, ficam assim, definitivamente organizadas as forças sob meu comando. O 7º, 14º e 30º batalhões de infantaria constituem a 1ª brigada sob o comando do coronel Joaquim Manuel de Medeiros. 16º, 25º e 27º batalhões da mesma arma, a 2ª brigada ao mando do coronel Inácio Henrique Gouveia. 5º regimento de artilharia de campanha, 5º e 9º batalhões de infantaria, a 3ª brigada sob o comando do coronel Olímpio da Silveira. 12º, 31º e 33º da mesma arma e uma divisão de artilharia, a 4ª brigada sob o comando do coronel Carlos Maria da Silva Teles. 34º, 35º e 40º a 5ª brigada sob o mando do coronel Julião Augusto de Serra Martins. 32º de infantaria e uma divisão de artilharia, a 6ª brigada sob o comando do coronel Donaciano de Araújo Pantoja. A 1ª, 2ª e 3ª brigadas formaram uma coluna sob o comando do general João da Silva Barbosa, ficando responsável pela mesma até a respectiva apresentação daquele general, o coronel comandante da 1ª brigada, a 4ª, 5ª e 6ª brigadas outra coluna sob o comando do general Cláudio do Amaral Savagy. Estava constituída a expedição. A ordem do dia nada dizia quanto ao desdobramento das operações, talvez porque este, desde muito conhecido, pouco se desviara do traçado anterior. Resumia-se naquela divisão de colunas. ao invés de um cerco à distância, para o que eram suficientes aqueles 16 corpos articulando-se em pontos estratégicos e a pouco e pouco constringindo-se em Roda do Arraial, planeara-se investir com os fanáticos por dois pontos, seguindo uma das colunas, a primeira por Monte Santo, enquanto a segunda, depois de reunida em Aracaju, atravessaria Sergipe até Jeremoago. Destas vilas convergiriam sobre canudos. Linhas já escritas dispensam o insistir na importância de semelhante plano, cópia ampliada de erros anteriores, com uma variante única. Em lugar de uma, eram duas as massas compactas de soldados que iriam tombar, todos a um tempo, englobadamente, nas armadilhas da guerra sertaneja. E quando, agitando as mais favoráveis hipóteses, isto não acontecesse, era fácil verificar que a plena consecução dos itinerários pré-estabelecidos problematizava ainda um desenlace satisfatório da campanha. A simples observação de um mapa ressaltava que a convergência predeterminada, embora se realizasse, não determinaria o esmagamento da rebelião, mesmo à custa do alvitre extremo e doloroso da batalha. As estradas escolhidas do Rosário e de Jeremoabo, interferindo-se fora do povoado, num ponto de sua amplíssima periferia, eram inaptas para o assédio. Os jagunços, batidos numa direção única no quadrante de Sudeste, tinham, caso fossem desbaratados, francos para o ocidente e para o norte, os caminhos do Cambaiu, do Auá e da Várzea da Ema, todo o vasto sertão do São Francisco, asilo impenetrável a que se acolheriam a salvo e onde se aprestariam para a réplica. Ora, a consideração desse abandono em massa do Arraial raiava pelo mais exagerado otimismo. Os sertanejos resistiriam como resistiram e reagindo aos assaltos feitos apenas por um único flanco, teriam, como tiveram, pelos outros, mil portas por onde comunicarem com as cercanias e abastecerem-se à vontade. Eram circunstâncias fáceis de deduzirem-se e previstas apontavam naturalmente um corretivo único, uma terceira coluna que, partindo de Juazeiro ou Vila Nova e vencendo uma distância equiparada às percorridas pelas outras, com elas convergisse, trancando a pouco e pouco aquelas estradas, originando, por fim, um bloqueio efetivo. Não se cogitou, porém, desta divisão suplementar indispensável. Não havia tempo para tal. O país inteiro ansiava pela desafronta do exército e da pátria. era preciso marchar e vencer. O general Savagé seguiu logo nos primeiros dias de abril para Aracaju e o comandante em chefe em queimadas dispôs-se para a investida. Mas esta só se realizaria dois meses depois, em fins de junho. Os lutadores, soldados e patriotas, chegavam à obscura estação da estrada de ferro do São Francisco e quedavam impotentes para a partida. O grande movimento de armas de março foi uma ilusão. Não tínhamos exército, na significação real do termo, em que se inclui, mais valiosa que a existência de alguns milhares de homens e espingardas, uma direção administrativa, técnica e tática, definida por um Estado maior, em fechando todos os serviços, desde o transporte das viaturas aos lineamentos superiores da estratégia, órgão preparador por excelência das operações militares. Faltava tudo. Não havia um serviço de fornecimento organizado, de sorte que numa base de operações provisória, presa ao litoral por uma estrada de ferro, foi impossível conseguir-se um depósito de víveres. Não havia um serviço de transporte suficiente para cerca de 100 toneladas de munições de guerra. Por fim, não havia soldados. Os carregadores de armas que por ali desembarcavam não vinham dos polígonos de tiro ou campos de manobra. Os batalhões chegavam, alguns desfalcados, menores que companhias, com um armamento estragado e carecendo das noções táticas mais simples. Era preciso completá-los, armá-los, vestí-los, municiá-los, adestrá-los e instruí-los. Queimadas fez-se um viveiro de recrutas em um campo de instrução. Os dias começaram a escoar-se monotonamente em evoluções e manobras ou exercícios de fogo numa linha de tiro improvisada num suco aberto na caatinga próxima. E o entusiasmo marcial dos primeiros tempos afrouxava, molificando na insipidez daquela cápua invertida em que bocejavam, renunçando, centenares de valentes, marcando passo diante do inimigo. Dali seguiram, batalhão por batalhão, iludindo em transporte parcial a carência de viaturas para Monte Santo, onde a situação não variou. Continuaram até meados de junho os mesmos exercícios e a mesma existência aleatória de mais de 3 mil homens em armas, dispostos aos combates, mas impotentes para a partida. E registremos esta circunstância singularíssima, vivendo à custa dos recursos ocasionais de um município pobre e talado pelas expedições anteriores. A custo, terminara-se a linha telegráfica de queimadas pela comissão de engenheiros militares, dirigida pelo tenente-coronel Siqueira de Menezes. E foi a única coisa apreciável durante tanto tempo perdido. O comandante em chefe, sem carretas para o transporte de munições, desapercebido dos mais elementares recursos, quedava-se, sem deliberar, diante da tropa acampada e mal avitualhada por alguns bois magros e famintos, dispersos em torno sobre as macegas secas das várzeas. O deputado do quartel mestre-general não conseguira sequer um serviço regular de comboios, que, partindo de queimadas, abastecessem a base das operações, de modo a armazenar reservas capazes de sustentar por oito dias a tropa. De sorte que, ao chegar o mês de julho, quando a segunda coluna, atravessando o Sergipe, se abeirava de Jeremoabo, não havia em Monte Santo um único saco de farinha em depósito. A penúria e uns como prenúncios de fome condenavam a imobilidade, a divisão em que se achava o principal chefe da companhia. Esta estagnação desalentava os soldados e alarmava o país. Como um diversivo, com um pretexto de afastar por alguns dias de Monte Santo mil e tantos concorrentes aos escassos recursos da coluna, duas brigadas seguiram em reconhecimentos inúteis até o cumbi e Massacará. foi o único movimento militar realizado e não teve sequer o valor de aplacar a impaciência dos expedicionários. Uma delas, a terceira de infantaria, recém-formada com o quinto e o nono batalhões de artilharia, porque esta se reconstituíra com a anexação de uma bateria de tiro rápido e com o sétimo destacado da primeira, estava sob o comando de um oficial incomparável no combate, mas de temperamento irrequieto demais para aquela apatia. E ao chegar a Massacará, depois de prear em caminho alguns cargueiros que demandavam o arraial sedicioso, em vez de volver à base de operações, esteve na iminência de seguir, isolada, pela estrada do Rosário para o centro da luta. O coronel Thompson Flores, planeando este movimento indisciplinado e temerário, mal contido pela sua oficialidade, delatava, bem que exagerada pelo seu forte temperamento nervoso, a situação moral dos combatentes. Revoltava-os a todos, a imobilidade em que se amortecera o arranco marcial dos primeiros dias. Estremeciam muitos, imaginando o desapontamento de receberem, de improviso, a nova tomada de canudos pelo general Savage. Calculavam os efeitos daquela dilação ante a opinião pública, ansiosa por um desenlace. E consideravam quão útil se tornaria o adversário, alentado por três vitórias, aquele armistício de três meses. Esta última consideração era capital. O general Arthur Oscar determinou de agir traçando, a 19 de junho, a ordem do dia da partida, na qual deixa a imparcialidade da história a justificativa de tal demora. Sem o laconismo próprio de tais documentos, o general, após augurar inevitável vitória sobre a gente de Antônio Conselheiro, o inimigo da república, aponta às tropas os perigos que as saltearão à entrada do sertão, onde o inimigo as atacará pela retaguarda e flancos, no meio daquelas matas infelizes, eivadas de caminhos obstruídos, trincheiras, surpresas de toda a sorte e tudo quanto a guerra tem de mais odioso. Em que pese a sua literatura alarmante, eram dados verdadeiros estes. A comissão de engenharia realizara reconhecimentos acordes no afirmarem mais viva a aspereza do solo, cujos traços topográficos impunham três condições ao favorável sucesso da campanha. Forças bem abastecidas que dispensassem os recursos das paragens pobres, mobilidade máxima e plasticidade que as adaptasse bem as flexuras do terreno revolto e agro. Eram três requisitos essenciais, completando-se, mas nem um só foi satisfeito. As tropas partiriam da base de operações à meia ração, seguiriam chumbadas às toneladas de um canhão de sítio e avançariam em brigadas cujos batalhões a quatro de fundo guardavam escasso intervalo de poucos metros. Persistia a obsessão de uma campanha clássica. Mostram-na as instruções entregues dias antes aos comandantes de corpos. Resumo de uns velhos preceitos que cada um de nós, leigos no ofício, podemos encontrar nas páginas do vial. O que em tal documento se depara é a teimosia no imaginar impactas dentro de traçados gráficos as guerrilhas solertes dos jagunços. O chefe expedicionário alongou-se exclusivamente numa distribuição de formaturas. Não se preocupou com o aspecto essencial de uma campanha que reduzida ao domínio estrito da tática se resumia no aproveitamento do terreno e numa mobilidade vertiginosa. Porque a sua tropa mal distribuída ia seguir para o desconhecido sem linhas de operações adstrita aos reconhecimentos ligeiros feitos anteriormente ou dados colhidos de relance por oficiais das outras expedições. E nada existe de prático naquelas instruções sobre serviços de segurança na vanguarda e nos flancos. Em compensação ostenta a preocupação da ordem lista em que os corpos na emergência da batalha se deveriam desenvolver com as distâncias regulamentares de modo que cada brigada desarticulando-se em campo raso pudesse geometricamente cordões de atiradores linhas de apoio e reforço e reservas agir com a segurança mecânica estatuída pelos luminários da guerra. E o chefe expedicionário citou a propósito Ter Brum não quis inovar não imaginou que o frio estrategista invocado um gênio que não valia na ocasião as ardilezas de um capitão do mato capitularia os dispositivos preceituados de idealização sem nome nas guerras sertanejas guerras a gandaia sem programas rígidos sem regras regulares rodeadas de mil casos fortuitos e aos recontros súbitos em todas as voltas dos caminhos ou tocaias em toda parte copiou instruções que nada valiam porque estavam certas demais quis desenhar o imprevisto a luta que só pedia um chefe esforçado e meia dúzia de sargentos atrevidos e espertos e a iniciar-se enleada em complexa rede hierárquica com tantos batalhões maciços entalando-se em veredas flexuosas e emperrados diante de adversários fugitivos e bravos prendeu-se -lhe além disso as ilhargas a mole de aço de um withworth de 32 pesando 1700 quilos a tremenda máquina feita para a quietude das fortalezas costeiras era era o entupimento dos caminhos a redução da marcha a perturbação das viaturas um trambolho a qualquer deslocação vertiginosa de manobras era porém preciso assustar os sertões com um monstruoso espantalho de aço ainda que se pusessem de parte medidas imprescindíveis exemplifiquemos as colunas partiram da própria base das operações em situação absolutamente inverossímil a meia ração marcharam em desdobramentos que como veremos em breve não as forravam dos assaltos por fim não tiveram a garantia de uma vanguarda eficaz de flanqueadores capazes de as subtraírem as surpresas os que as acompanhavam nada valiam tinham que marchar ladeando o grosso da troca por dentro das caatingas e estas toliam liso passo soldados vestidos de pano rompendo aqueles acervos de espinheirais e bromélias mal arriscariam alguns passos deixando por ali esgarçados os fardamentos em tiras entretanto poderiam avançar a dread predispostos a remoção de tais inconvenientes bastava que fossem apropriadamente fardados o hábito dos vaqueiros era um ensinamento o flanqueador devia meter-se pela caatinga envolto na armadura de couro do sertanejo garantido pelas alpercatas fortes pelos guardapés e perneiras em que roçariam inofensivos os estiletes dos chique-chiques pelos dibões e guardapeitos protegendo-lhe o tórax e pelos chapéus de couro firmemente apresilhados no queixo habilitando-o a arremessar-se imune por ali adentro um ou dois corpos assim dispostos e convenientemente adestrados acabariam por copiar as evoluções estonteadoras dos jagunços sobretudo considerando que ali estavam em todos os batalhões filhos do norte nos quais o uniforme bárbaro não se ajustaria pela primeira vez não seria isto excessiva originalidade mais extravagantes são os dolmans europeus de listas vivas e botões fungentes entre os gravetos da caatinga decidua além disto atestam os nossos admiráveis patrícios dos sertões aquela vestidura bizarra capaz em que pede ao seu rude material de se afeiçoar aos talhos de uma plástica elegante parece que robustece e enrija é um mediador de primeira ordem ante as intempéries atenua o calor no estio atenua o frio no inverno amortece as mais repentinas variações de temperatura normaliza a economia fisiológica e produz atletas harmoniza-se com as maiores vicissitudes da guerra não se gasta não se rompe depois de um combate longo o lutador exausto tem um fardamento intacto e pode repousar sobre uma moita de espinhos ao ressoar de um alarma súbito apruma-se de golpe na formatura sem uma prega na sua couraça flexível marcha sob uma chuva violenta e não tirita encharcado depara adiante um ervaçal em chamas e rompe-o aforradamente antolha-se lhe um ribeirão correntoso e vadeia-o leve dentro da veste impermeável mas isto seria uma inovação extravagante temeu-se colar a epiderme do soldado a pele coriácea do jagunço a expedição devia marchar corretíssima corretíssima e fragílima partira em primeiro lugar no dia 14 a comissão de engenharia protegida por uma brigada levava uma tarefa árdua afeiçoar a marcha as trilhas sertanejas e retificá-las ou alargá-las ou nivelá-las ou ligá-las por estivas e pontilhões ligeiros de modo que em tais veredas cindidas de boqueirões e envesgando pelos morros passasse aquela artilharia imprópria as baterias de crupe alguns canhões de tiro rápido e o aterrador 32 que por si só requeria estrada de rodagem consolidada e firme esta estrada foi feita abriu-a num belo esforço e com tenacidade rara a comissão de engenharia desenvolvendo-a até ao alto da favela um percurso de quinze léguas para este trabalho notável houve um chefe o tenente coronel Siqueira de Menezes ninguém até então compreendera com igual lucidez a natureza da campanha ou era mais bem aparelhado para ela firme educação teórica e espírito observador tornavam-no guia exclusivo daqueles milhares de homens tateantes tateantes em região desconhecida e bárbara percorrera quase só acompanhado de um ou dois ajudantes em todos os sentidos conhecia a toda e infatigável alheio a temores aquele campeador que se formara fora da vida dos quartéis surpreendia os combatentes mais rudes largava pelas chapadas amplas perdia-se no deserto referto de emboscadas observando estudando e muitas vezes lutando cavalgando animais estropiados inaptos a um meio galope frouxo afundava nos grotões varava-os galgava os cerros abruptos em reconhecimentos perigosos e surgia no caipã em calumbi e no cambaio em toda parte mais preocupado com a carteira de notas e os croquis ligeiros do que com a vida atraia-o aquela natureza original a sua flora estranha o seu faquias topográfico atormentado a sua estrutura geognóstica ainda não estudava antolhavam-se-lhe largamente expandidas em torno escritas numa página revolta da terra que ainda ninguém lera e o expedicionário destemeroso fazia-se não raro o pensador contemplativo um pedaço de rocha o cálice de uma flor ou um acidente do solo despeavam-no das preocupações da guerra levando-o à região remansada da ciência conheciam-no os vaqueiros amigos das cercanias e por fim os próprios jagunços assombrava-os aquele homem frágil de fisionomia nazarena que apontando em toda parte com uma carabina abandoleira e um podômetro preso à bota lhes desafiava a astúcia e não tremia ante as emboscadas e não errava a leitura da bússola portátil entre os estampidos dos bacamartes por sua vez o comandante em chefe avaliara o seu valor o tenente coronel Menezes era o olhar da expedição oriundo de família sertaneja do norte e tendo até próximos colaterais entre os fanáticos encanudos aquele jagunço alourado de aspecto frágil física e moralmente brunido pela cultura moderna a um tempo impávido e atilado era a melhor garantia de uma marcha segura e deu-lhe um traçado que surpreendeu os próprios sertanejos entre os caminhos que demandavam canudos dois o do cambaio e o de massacará haviam sido trilhados pelas expedições anteriores restava o de calumbi mais curto e em muitos pontos menos impraticável sem as trincheiras alterosas do primeiro ou vastos planos estéreis do último tais requisitos faziam crer que fosse inevitavelmente escolhido neste pressuposto os sertanejos fortificaram-no de tal maneira que a marcha da expedição por ali acarretaria desastre completo muito antes do arraial o plano esboçado pela comissão de engenharia evitou-o norteando a estrada mais para o levante beirando os contrafortes de aracati por ali avançaram parceladamente as brigadas a de artilharia descampando de monte santo a dezessete deparou logo aos primeiros passos dificuldades sérias enquanto os canhões mais ligeiros chegavam transcorridos dez quilômetros ao rio pequeno um obstruente trinta e dois ficara distanciado de uma légua pela estrada escorregadia e cheia de tremedais ronceavam penosamente as vinte juntas de bois que o arrastavam guiadas por inexpertos carreiros uns e outros pouco afeitos aquele gênero de transportes integramente novo em que toda sorte de antecilhos surgiam a todo instante e a cada passo nas flexuras fortes do caminho na travessia das estivas mal feitas ou em repentinos desnivelamentos fazendo adernar a máquina pesadíssima somente no dia dezenove a tarde gastando três dias para percorrer três léguas chegou o canhão retardatário ao caldeirão grande permitindo que se reorganizasse a brigada de artilharia que juntamente com a segunda de infantaria tendo à vanguarda o vigésimo quinto batalhão do tenente coronel Dantas Barreto prosseguiria na manhã subsequente para a Jitirana distante oito quilômetros da estação anterior com a mesma marcha fatigante e remorada naquele mesmo dia saíra de Monte Santo o comandante geral e o grosso da coluna constituído pelas primeira e terceira brigadas com o efetivo de mil novecentos e trinta e três soldados toda a expedição em caminho forte de uns três mil combatentes avançou até o Aracati quarenta e seis quilômetros além de Monte Santo de idêntico modo as grandes divisões progredindo isoladas ou concentrando-se e dispersando-se logo distanciando-se às vezes demais contrastando sempre a investida ligeira da vanguarda com o tardo caminhar da artilharia mais afastado ainda no coice de toda a tropa ia o grande comboio geral de munições sob o mando direto do deputado do quartel mestre-general coronel Campelo França e guarnecido com quatrocentos e trinta e dois praças o quinto corpo de polícia baiana o único entre todos que se talhara pelas condições da campanha recém formara-se com sertanejos engajados nas regiões ribeirinhas do São Francisco mas não era um batalhão de linha como não era um batalhão de polícia aqueles caboclos rígios e bravos joviais e bravateadores que mais tarde nos dias angustiosos do assédio de canudos descantariam ao som dos machetes modinhas fogazãs debaixo de fuzilarias rolantes eram um batalhão de jagunços entre as forças regulares de um e outro matiz imprimiam o traço original da velha bravura a um tempo romanesca e bruta selvagem e heróica cavaleira e despiedada dos primeiros mestiços batedores de bandeiras eram o temperamento primitivo de uma raça guardado intacto no insulamento das chapadas fora da intrusão de outros elementos e aparecendo de chofre com a sua feição original misto interessante de atributos antilógicos em que uma ingenuidade adorável e a lealdade levada até o sacrifício e o heroísmo distendido até a barbaridade se confundem e se revezam indistintos veloemos adiante o quinto corpo e o comboio partindo por último de monte santo a ressaga da expedição quando deviam centralizá-la seguiam ao cabo completamente isolados e isto acontecia aos demais batalhões a despeito da formatura estatuída verificara-se logo a impossibilidade de uma concentração imediata na emergência da batalha adstrito ao trabalho dos sapadores todo o trem da artilharia ficava por vezes longamente separado do resto da coluna como um trambolho obstruente entre a vanguarda e o comboio geral de sorte que se por um golpe de ousadia os jagunços em trechos adrede escolhidos houvessem salteado o último o refluxo da primeira correndo em auxílio estacaria de encontro as baterias engasgadas nas veredas estreitas revela-o o roteiro pormenorizado da marcha enquanto o grosso da coluna decantava no alvorecer de 21 do rio pequeno pouco mais de uma légua além de monte santo e chegava seriam nove horas da manhã ao caldeirão grande depois de caminhar duas léguas já desta escala largara a retaguarda da artilharia o canhão 32 protegido pela brigada medeiros na mesma ocasião mais avantajada a brigada gouveia atingia a gitirana à noite onde já se achavam a comissão de engenheiros e o general Arthur Oscar que até lá fora escoteiro seguido de um piquete de 20 praças de cavalaria e do nono de infantaria considerando-se que o comboio dirigido pelo coronel campelo França e protegido pelo quinto de polícia ficara à retaguarda vê-se que a tropa se espalhara em longura de quase quatro léguas violando-se inteiramente as instruções pré-estabelecidas no amanhecer do dia 22 enquanto o general Barbosa que permanecera o resto do dia anterior em Caldeirão levantava acampamento seguindo para a gitirana daí partia o comandante geral com a primeira brigada o nono batalhão da terceira e vigésimo quinto da segunda a ala de cavalaria do major Carlos de Alencar e a artilharia levando o dispositivo prefixado na frente o décimo quarto e trigésimo batalhões no centro a cavalaria e a artilharia depois dos outros corpos o nono e o vigésimo quinto ora enquanto o comandante geral seguia rapidamente naquele dia chegando em pouco tempo com a vanguarda a juar 7600 metros além de gitirana a artilharia imobilizava-se nesta última escala aguardando que a comissão de engenheiros ultimasse a abertura de picadas e trabalhos de sapa e como o grosso das forças vinha ainda pela estrada do caldeirão estas mais uma vez se subdividiam forçadamente ficando em condições desvantajosas na emergência de um assalto porque não vinham a dread dispostas a afastamentos tão largos que deviam ter sido de antemão estabelecidos realizando-se não como um vício de mobilidade mas como requisito tático indispensável as brigadas reuniram-se por fim na noite daquele dia em Juá ali chegou às seis horas logo após a artilharia o resto da coluna composta dos quinto sétimo décimo quinto décimo sexto e vigésimo sétimo corpos de infantaria excetuava-se o comboio retardado num trecho qualquer dos caminhos daquele ponto seguiram os dois generais na manhã de 23 para Aracati 12.800 metros na frente fazendo a vanguarda os batalhões do coronel Gouveia mas a artilharia protegida pelos do coronel Medeiros só se moveu ao meio dia depois que os engenheiros apoiados pela brigada Flores executaram penosíssimos trabalhos de reparos pormenorizamos mildiando-a aos menores incidentes esta marcha para que se revelem as condições excepcionais que a rodearam depois da partida de Juá e atingida a velha fazenda do poço totalmente em ruínas sobreveio o incidente indicador do quanto era conhecido o terreno em que se avançava ao invés de prosseguirem em rumo para a direita buscando a fazenda do sítio de um sertanejo aliado Tomás Vila Nova inteiramente dedicado a nossa gente entraram os tapadores por um desvio à esquerda quando já iam longe depois de algumas horas de trabalho reconheceu o tenente coronel Siqueira de Menezes a impossibilidade de afeiçoar os caminhos com a presteza necessária tais eram o grande movimento de terras a fazer-se o cerrado da Caatinga os pesados lajedos a remover-se além dos acidentes do terreno para a descida e subida dos veículos abandonando então todo o trabalho feito procurou o sítio de Vila Nova esclarecido por este atacou à tarde a nova vereda que embora alongando a distância tinha melhores condições de viabilidade a artilharia por ali só avançou ao cair da tarde passando pelo sítio dos Pereiras foi acampar à meia-noite na Lagoa da Laje dois quilômetros aquém de Aracati onde já estava havia muito toda a coluna ficara ainda mais a retaguarda com a terceira brigada o Moroso 32 aborda a pique de um ribeirão o dos Pereiras que o adiantado da noite obstara se pudesse atravessar entrava-se no entanto na zona perigosa nesse dia na Lagoa da Laje o piquete do comando geral guiado por um alférez surpresara alguns rebeldes que destelhavam a casa ali existente o reconto foi rápido os sertanejos de surpresa acometidos por uma carga fugiram sem replicar um único ficou estava sobre o telhado levadio e ao descer viu-se circulado reagiu apesar de ferido afrontou-se com o adversário mais próximo mão espessada desmontou-o e arrancou-lhe das mãos a clavina derreando-o com ela a coronhadas encostou-se depois a parede do casebre e fez frente aos soldados girando-lhes a cabeça a arma em mulinete batido porém de toda a banda baqueou exausto e retalhado mataram-no era a primeira façanha exígua demais para tanta gente suceder-se liam outras no dia 24 agravou-se a marcha a coluna que decampara de Aracati ao meio-dia porque teve de aguardar a vinda dos retardatários da véspera endireitou unida para Juete distante 13.200 metros para mais uma vez se subdividir os caminhos pioravam tornou-se necessário além dos trabalhos de Sapa abrir mais de uma légua de picada contínua através de uma caatinga feroz que naquele trecho justifica bem o significado da denominação indígena do lugar relata ao chefe desse trabalho memorável ao chique-chique palmatória rabo de raposa mandacaruz croache cabeça de frade calumbi cansanção favela quixaba e a respeitabilíssima macambira reuniu-se o muito falado e temido cunanan espécie de cipó com aspecto arborescente imitando-no todo a uma planta cultivada nos jardins cujas folhas são cilíndricas a poucos centímetros do chão o tronco divide-se em muitos galhos que se multiplicam numa profusão admirável formando uma grande copa que se mantém no espaço por seus próprios esforços ou favorecido por algumas plantas que vegetam de permeio estende suas franças de folhas cilíndricas com oito caneluras e igual número de filetes em gume e pouco salientes semelhando-se a um enorme polvo de milhões de antenas como elas flexíveis e elásticas cobrindo não raras vezes considerável superfície do solo emaranhando-se por entre a esquisita e raquítica vegetação destas paragens em uma trama impenetrável a foice mais afiada dos nossos soldados do contingente de engenharia chineses na frase gaiata dos companheiros dos corpos combatentes e polícia dificilmente as decepavam nos primeiros golpes oferecendo portanto resistência inesperada ao empenho que todos traziam em ir por diante nesse labirinto de nova espécie teve a comissão de engenharia em poucas horas de abrir mais de seis quilômetros de estrada tendo ao encalço a artilharia que a atropelava impaciente o ingente esforço desenvolvido pelos distintos e patriotas republicanos empenhados neste pesadíssimo labor não impediu que a noite os viesse surpreender antes de chegar a espécie de clareira denominada pelo povo do lugar de queimadas onde esta vegetação traiçoeira desaparecia de sua frente como que tomada de medo antes que o desânimo o cansaço e o sono se apoderassem dos nossos soldados resignados e trabalhadores a citada comissão representada nesta ocasião pelo chefe tenentes Nascimento e Crisanto Alferes Ponciano Virgílio e Melquiades os dois últimos da polícia o terceiro auxiliário o quarto comandante do contingente de engenharia pois o capitão Coriolano e tenente Domingos Ribeiro achavam-se mais atrás em outros trabalhos tomou o alvitre de mandar acender já escura a noite de distância em distância grandes fogueiras para a sua luz prosseguirem os obreiros da boa causa da pátria assim concluiu-se com alegria geral e contentamento das oito para nove horas da noite este último trecho em que o Cunanan se dissolveu em mais benigna vegetação ao sair das queimadas de que já falamos o canhão 32 não podendo vencer os obstáculos avolumados pela noite ficou dentro da picada até o dia seguinte e com ele o doutor Domingos Leite que trabalhava desde o Rio Pequeno com uma turma de chineses no empenho de levá-lo a Canudos pouco depois de nove horas estava a comissão reunida e acampada na clareira debaixo de chuvas torrenciais que se prolongaram até o dia seguinte a todos contrariando a todos causando mal-estar e aborrecimento aí também acampou a Brigada de Artilharia o 16º e o 25º Batalhões de Infantaria tendo-se conservado em proteção ao 32 o 27º que dormiu na picada foi magnífico esplêndido mesmo o espetáculo que a todos vivamente impressionou vendo a artilharia com seus metais faiscantes e polidos altiva de sua força soberana atravessar garbosa e imponente como rainha do mundo por entre os fantásticos clarões de grandes fogos acesos no deserto como que pelo gênio da liberdade para mostrar-lhe o caminho do dever da honra e da glória durante este tempo chegava a Juete onde pernoitou o general Oscar com o estado maior e o piquete de cavalaria ao passo que o general Barbosa com a primeira e terceira brigadas endireitava para a fazenda do Rosário 4.700 metros à frente ali chegou na antemanhã seguinte o comandante geral e mais tarde o resto da divisão tendo se tornado ainda necessário taludar as ribanceiras do rio Rosário para que o atravessasse a artilharia o inimigo apareceu outra vez mas Celere fugitivo algum piquete que bombeava a tropa dirigia-o a Geu o quadrilheiro famoso visara à primeira vista um reconhecimento mas de fato como o denunciaram ulteriores sucessos trazia o objetivo mais inteligente renovar o delírio das cargas e um marchi-marchi doido que tanto haviam prejudicado a expedição anterior aferrou a tropa num tiroteio rápido de flanco fugitivo acompanhando-a velozmente por dentro das caatingas desapareceu surgiu logo depois adiante caiu num arremesso vivo e fugaz sobre a vanguarda feita neste dia pelo nono de infantaria passou num relance acompanhado de poucos atiradores por diante da estrada não foi possível distingui-los bem trocadas algumas balas desapareceram ficou aprisionado e ferido um curiboca de 12 ou 14 anos que nada revelou no interrogatório a que o sujeitaram fim do capítulo 2 parte 1 ou no de número que o sujeitaram e o sujeitaram a que o sujeitaram no